Olá, consultores! Esse é o nosso meio-dia e consultoria. Todos os dias estamos nos encontrando meio-dia no seu horário de almoço pra gente falar de consultoria. São aulas rápidas, aulas objetivas, que tem o objetivo mesmo, né? De te ajudar a entender mais consultoria, aproveitar esse momento que você tá aí almoçando pra gente falar sobre esse assunto. Imagine que você tá aí almoçando, eu tô aqui almoçando e a gente tá batendo um papo juntos. Esse é o nosso meio-dia e consultoria, tá? Deixa eu ver quem tá aqui comigo. Patrícia, Mônica, Natália, Lu, Raquel, Rosiane, tudo bem com vocês, gente? Um ótimo almoço aí pra vocês. O tema do nosso meio-dia e consultoria de hoje é planilha de controle. Sim, na consultoria nós utilizamos planilhas de controle e eu posso dizer pra vocês assim que são ferramentas incríveis, que eu adoro utilizar. e tem uma função muito importante pro processo e pra fiscalização sanitária também. Qual que é o objetivo da gente usar uma planilha de controle? Na verdade, o que é uma planilha de controle, né? Um registro, né? Como a legislação diz. A legislação não usa esse nome planilha de controle. Somos nós que usamos, né? No dia a dia esse nome que é mais prático de falar, de até mostrar pro nosso colaborador o que a gente tá falando. Quando a gente fala de registro, a gente pode estar falando de outros documentos, tá? Mas o que é um registro? Um registro é um documento que registra, né, no caso, que uma operação foi feita. Independente de qual operação for. Pode ser de higienização, pode ser uma manutenção, pode ser um exame do colaborador, tá? Eu tendo um documento que comprove que uma operação foi feita, que uma ação foi feita, eu tenho um registro, tá? Pode ser uma planilha, pode ser um documento específico, um laudo, ou pode ser as duas coisas. Por exemplo, pode ser o laudo de calibração do termômetro. Isso me mostra que o termômetro foi calibrado no dia tal, pela empresa tal. Então, eu tenho um registro, tá? E pode ser também uma planilha, que nós vamos preencher a mão ali junto com a equipe. Por exemplo, um registro que a gente conhece muito bem, é uma planilha de controle de temperatura, né? Que é a mais conhecida aí. Eu vou falar, dar mais alguns exemplos aqui pra vocês, tá? Mas as planilhas de controle, elas, ou os registros, nos ajudam a ter a certeza de que uma operação foi feita. Por quem ela foi feita e quando ela foi feita. Então, eu consigo cobrar, orientar a equipe, saber o que está acontecendo no estabelecimento do meu cliente, através desses registros, tá? Existem alguns registros que são obrigatórios e existem registros que nós, consultores, podemos implementar pra melhorar o nosso processo. Pra, de fato, a gente ter mais controle em relação ao que está acontecendo durante a nossa consultoria, tá? Eu trouxe aqui uma cola, porque eu não vou lembrar de cor de todos, mas eu trouxe aqui uma colinha, inclusive, é um artigo que tem lá no site, onde eu falo sobre planilhas de controle. E eu quero falar de alguns registros importantes pra vocês, tá? Então, só pra resumir o que eu falei até aqui. Registro pode ser um documento ou pode ser uma planilha, tá? Um documento pode ser um laudo, um documento pode ser uma planilha mesmo onde eu registro a mão e a planilha em si é esse documento que, de fato, a gente registra a mão, tá? Quais são as planilhas ou os registros que a RDC-216 exige pros estabelecimentos, tá? O primeiro é sobre os equipamentos e os filtros de climatização, tá? Então, por exemplo, se o estabelecimento tem um exaustor ou até mesmo se ele tem uma coifa ou se ele tem um ar-condicionado, ele precisa estar com esse equipamento em dia. Tanto na sua manutenção, como na sua higienização, como na sua troca de filtros. Então, a empresa precisa ter um registro disso, tá? Então, geralmente, a troca de filtros e a manutenção é feita por uma empresa especializada. Então, ela vem e faz essa manutenção e essa troca. E aí, ela emite um documento que comprove que essa troca, essa manutenção foi feita. A limpeza de uma coifa, por exemplo, pode ser feita pela equipe, né? Então, a gente pode ter uma planilha de controle que registre o dia, tá? Que o... O dia que essa coifa foi realmente higienizada, tá? Então, esse já é o primeiro obrigatório que a gente precisa conhecer, tá? O primeiro registro, planilha obrigatória. Manutenção preventiva, né? Programada, que a gente fala de equipamentos. Também é um registro que a gente precisa ter. Manutenção de geladeira, de câmara fria, de freezer, de forno, de qualquer outro equipamento. A gente precisa ter registro de que essa manutenção está em dia. Principalmente, gente, equipamento de conservação dos alimentos, tá? Então, as geladeiras e as câmaras frias e os freezers, tá? Essas são as essenciais, porque a gente precisa ter esse equipamento funcionando bem pra que o alimento não tenha nenhum... Não sofrendo tipo de contaminação, principalmente microbiana, tá? Então, a gente tem que ter esse registro ou esse documento, tá? Geralmente, vai ser um registro mesmo da empresa que fez a manutenção. Agora, por exemplo, um outro registro que a vigilância exige e que a gente vai ter planilha e não vai ter documento, que são as operações de limpeza e de desinfecção, quando não forem realizadas rotineiramente. O que é isso? Todo dia ou mais de uma vez por dia? Eu preciso ter um registro. Então, por exemplo, câmara fria a gente não limpa todo dia, caixa de gordura a gente não limpa todo dia, a própria coifa a gente não limpa todo dia. Não dá, né? Porque você tem que parar a produção pra fazer esse tipo de higienização. Eu preciso, então, ter um registro, tá? Pra que essa operação seja confirmada. Eu tenho que ter uma planilha, então, onde eu registro que no dia 25 de dezembro o João higienizou a câmara fria, tá? Então, tem que ter esse tipo de documento. De tudo que a gente não higieniza toda hora, tá bom? Higienização do reservatório de água. A gente também precisa ter registro. Se é feito por uma empresa de fora, por uma terceirizada, eles vão dar o laudo, então, né? A ordem de serviço ali, um documento que comprove. Se é um colaborador treinado que faz a higienização, a gente precisa ter, então, a planilha, tá? Então, eu preciso ter um documento que comprove. Seja fornecido por uma empresa, por um prestador de serviço, ou seja um documento interno que realmente a empresa, né? Nós ali dentro do estabelecimento preenchemos para apresentar para a fiscalização, tá? Então, tem que ter a planilha onde a gente preenche a higienização do reservatório, caso seja feita por um funcionário interno. E aí, gente, é importante lembrar que essa higienização tem que ser feita pelo menos duas vezes no ano. Então, essa planilha não é uma planilha que eu vou ficar preenchendo toda hora, mas tem que estar preenchida com a data certinha que a limpeza foi feita para eu comprovar para a vigilância que foram feitas duas vezes no ano, pelo menos. Pode ser feito mais vezes, mas não podem ser feitas menos vezes, tá? O controle de saúde do manipulador tem que ser registrado também. E aí, a gente vai ter o ASO. Não vai ser uma planilha de controle, mas podemos colocar também, mas a gente vai ter o ASO, que é o atestado de saúde ocupacional. É aquele exame periódico que o manipulador vai lá na clínica do trabalho, às vezes escolhe exame de sangue, fezes, urina, né? Geralmente, sangue e fezes é o mais comum, mas pode ter urina, depende muito do que o médico do trabalho pedir. E aí, a gente vai ter o ASO que confirma para a gente que aquele colaborador está apto para manipular alimentos. Ele não tem nenhuma doença, a saúde dele está ótima para ter contato ali com o alimento e com outras pessoas. Então, nós temos esse documento. A gente pode ter controles internos de saúde, uma planilha interna onde a gente preenche as informações do colaborador, se ficou doente naquele mês ou naquele ano, qual foi a doença, se afastou. Dá para ter uma planilha interna no estabelecimento onde a gente faz esse controle mais ali no dia a dia da equipe, tá? Supermercado, restaurante, açougue, padaria também precisam de controle de limpeza da caixa d'água? Com certeza, tá, gente? Todos os serviços de alimentação precisam de controle de limpeza da caixa d'água, tá? Até porque a água nós utilizamos para lavar tudo, para lavar a mão do manipulador, para cozinhar. Então, assim, ela é um ingrediente, né? de muitos pratos. Então, precisa ter higienização, sim, e o controle sendo feito, sim, tá? Qual é o próximo? Vamos ver aqui. Controle de temperatura, né? Que a gente já tinha mencionado, é o mais comum, é o que a gente mais conhece, e vai ser uma planilha interna mesmo, né? Porque a gente faz controle de temperatura de equipamentos, controle de temperatura dos alimentos expostos. Então, a gente precisa ter essas planilhas que registram a temperatura, tá? Então, precisa do controle de temperatura, sim. E nós também precisamos registrar a capacitação da equipe, tá? Então, nós vamos ter um documento que comprove que a equipe foi treinada, a carga horária do treinamento, o assunto que foi discutido, quem treinou, todo mundo assina a data desse treinamento para que a gente tenha registrado ali no estabelecimento, né? Quando a equipe foi treinada e qual foi o treinamento que eles receberam. Geralmente, isso é um documento interno, a gente que preenche também para o estabelecimento, tá bom? Então, esses são os registros que a RDC 216 exige. Nós podemos implementar outros? Com certeza podemos. Nós podemos ter registro de recebimento dos alimentos, de transporte do alimento, controle de temperatura no transporte. A gente pode ter controle no armazenamento de algum tipo de alimento, né? Controle de estoque dá para usar planilha também. Então, dá para ter vários registros, várias planilhas sendo utilizadas no estabelecimento, né? Principalmente, higienização dos setores. Então, eu consigo colocar, por exemplo, planilha de higienização dos banheiros, né? Do estoque. A gente pode ter planilhas de registros de alguns, higienização de alguns equipamentos específicos, tá? Então, quanto mais registros eu tiver, mais controle eu tenho de todo esse processo. E como eu disse, esse registro pode ser um documento, pode ser uma planilha, pode ser as duas coisas falando de uma mesma operação, tá? E se for uma planilha, nós que estaremos preenchendo e providenciando para o nosso cliente, se for um documento, vai ser provavelmente uma empresa terceirizada que vai fazer algum serviço específico no local, tá bom? se vocês ficaram com alguma dúvida sobre isso, me chamando direct que eu te ajudo a entender melhor esse assunto, tá? Amanhã, no nosso Meio Dia em Consultoria, eu quero falar com vocês sobre por que que nós temos que usar as etiquetas dos alimentos, quando usar, nós só usamos por causa de validade, quero falar algumas formas de identificação dos alimentos com o uso de etiquetas, tá? Então, é sobre isso que a gente vai falar amanhã. se você tem dificuldade em questão, em tipos de planilhas que você pode utilizar, aqui no Consultoria de Alimentos, nós temos um e-book que chama Ferramentas da Consultoria de Alimentos. Nesse e-book, ele é um livro, tá, gente? E-book é livro. Qual que é o objetivo desse livro? Te mostrar quais são as planilhas que a gente mais usa no dia a dia de um estabelecimento e como elas devem ser usadas. Então, nesse e-book, a gente tem os modelos das planilhas e uma explicação sobre o uso de cada planilha, tá? Como é um livro, esses modelos, eles não são editáveis porque o objetivo desse e-book é pra você conhecer as planilhas e saber quais planilhas você pode utilizar e a partir desse e-book você criar as suas planilhas, tá? Mas, se você quiser imprimir esse e-book e usar as planilhas do jeitinho que elas estão ali no seu dia a dia, você pode também porque as planilhas estão prontas pra você utilizar, tá? As planilhas, gente, são documentos simples, objetivos, que serão usados pelos manipuladores, elas não precisam ser coloridas, elas não precisam ter nenhuma informação além daquilo que a vigilância está pedindo e elas precisam ser fáceis de usar, então a equipe vai preencher ali a mão, a gente vai arquivar, daqui a alguns meses elas podem ser descartadas, então tem que ser um documento bem prático de ser usado, tá? Não precisa ter nada de mais uma planilha, ela precisa ter a informação que a vigilância precisa ver ali, tá? E aí